Ah, o evento do amor Chegou pra testar As nossas vontades Sim, a hora feliz Quer prestigiar os nossos destinos Deve haver uma causa maior e maiúscula Nesse empreendimento Causa que foge de mim E creio também nem passa por ti Pois bem, sejamos sensíveis Pois a relutância será desonesta Pois os prováveis delírios Serão redundância nessa nossa festa Ah, o evento do amor Chegou pra testar As nossas vontades Se a hora feliz Quer prestigiar os nossos destinos Deve haver uma causa maior e maiúscula Nesse empreendimento Causa que foge de mim E creio também nem passa por ti Pois bem, sejamos sensíveis Pois a relutância será desonesta Pois os prováveis delírios Serão redundância nessa nossa festa Festa Amém